Boa noite, boa noite a todos. Nós estamos aqui hoje, mais uma vez, com o evento da ANAD, do nosso Comitê de Relações Trabalhistas no Digital. Hoje, o nosso painel com especialistas vai falar sobre o home office, o teletrabalho, e a MP 1108, de 2022, super recente, que vem trazer algumas diretrizes para essa modalidade nova de trabalho que surgiu. Hoje, nós temos conosco aqui a doutora Andresa Fernanda, que ela é formada pela Uniped, pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho, também pela mesma faculdade, é advogada sênior empresarial, a doutora Thais Almeida, carioca, pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho e Direito Digital, membro ativo aqui da ANAD também, a doutora Elis Cristina Nogueira, Xavier, advogada, sócia fundadora do escritório Elis Xavier, Advocacia e Soluções Jurídicas, pós-graduada em Direito do Trabalho, pela Estácio, pós-graduada em Direito, Tecnologia e Inovação, pela Univale. E eu quero, antes de começar a nossa exposição aqui, agradecer à ANAD, mais uma vez, na pessoa do seu presidente, o doutor Ricardo, que está aqui com a gente, que está sempre nos apoiando aí nas nossas apresentações, nos nossos projetos. Agradecer também à doutora Maria Santos, que hoje não está aqui com a gente, porque, infelizmente, testou positivo para a Covid, está descansando, mas também sempre nos apoia aqui nos nossos projetos, ela é presidente aqui do nosso comitê. E nós vamos iniciar, então, aqui a nossa apresentação. Bom, eu acredito que a doutora Thais não conseguiu se conectar, então eu vou iniciar falando aqui um pouquinho sobre o home office e a ANP, né? A gente sabe aí que os eventos trazidos pela pandemia, pela Covid-19, aceleraram e muito a forma de prestação de serviços dos empregados, né? E uma dessas formas de prestação de serviços foi o home office, uma vez que tudo fechou e as empresas tiveram que mandar às pressas seus funcionários para casa, para não ficar sem fazer nada, sem que a empresa precisa rodar de qualquer jeito, né? Então, foi introduzido aí o que a gente chama hoje de home office. Ele já era previsto lá na reforma trabalhista de 2017, mas pouco se falava, pouco se usava essa modalidade de prestação de serviços, né? Então, com a pandemia, acelerou-se bastante a chegada aí da prestação de serviços na forma do home office. E agora, nós tivemos aí a ANP, né? A medida provisória 1108, isso, 1108 de 2022, trouxe algumas diretrizes, porque, na verdade, até o presente momento, as empresas estavam aí meio perdidas em como tratar essa nova modalidade. A medida provisória, ela vai valer somente até dia 25 do 7, então, daí para frente, nós temos que esperar se ela vai ser convertida em lei, se o Senado vai trazer aí algumas alterações, nós temos que esperar para ver como é que vai, o que vai acontecer daí para frente. Mas, no momento, nós estamos aí nos baseando nessa medida provisória, juntamente, claro, com o que ainda tem lá na CLT, para poder orientar nossos clientes com relação à aplicação a essa nova modalidade de contratação. Eu vou fazer aqui a introdução, que caberia à doutora Thais, porque eu acredito que ela ainda não conseguiu se conectar, né? Então, a gente fala aí de home office, teletrabalho, trabalho remoto, todas elas estão contidas lá no artigo 75B, inclusive, a medida provisória, ao contrário do que muitos especialistas divulgam, né? E defendem, para a MP, o home office, o teletrabalho, é mais ou menos, é quase a mesma coisa, né? Alguns especialistas tendem a dizer que o teletrabalho, ele precisa, ele tem a necessidade aí de ter um meio telemático, tem que ter utilização de tecnologia para desenvolver, enquanto o home office não, mas a MP não faz essa diferenciação, lá na SLT já não existia a palavra home office, né? Só o teletrabalho, o trabalho remoto, mas a MP não traz nenhuma diferenciação quanto a isso, né? Então, na verdade, o teletrabalho, o trabalho remoto ou home office é a prestação de serviço fora das dependências da empresa, fora das dependências do empregador, de maneira preponderante, isso é importante a gente deixar claro aqui, né? Com utilização ou não de tecnologia, de informação e comunicação, né? E isso é o que traz lá o artigo 75B, que teve a alteração trazida aí pela MP 1108, que nós vamos falar bastante dela hoje, né? E é importante a gente destacar aqui algumas coisas, nós vamos trazer aí os maiores destaques que a MP trouxe, principalmente para orientar as pessoas de como proceder a partir de agora, utilizando a MP, né? Então, o primeiro ponto que nós vamos trazer aqui para falar com vocês um pouquinho é do comparecimento ao estabelecimento da empresa. Deixa eu até abrir aqui para ficar melhor para todo mundo ver. Então, vamos lá. Do comparecimento ao estabelecimento. O parágrafo primeiro, ele já traz essa mudança muito importante, porque na CLT, o que que trazia o teletrabalho? O teletrabalho dizia que poderia existir o comparecimento ao estabelecimento da empresa, mas não de forma habitual. Teria que ser aí um comparecimento esporádico ao estabelecimento da empresa. Já as alterações trazidas pela MP, o que que eles trazem? Eles trazem que mesmo que o empregado, com habitualidade, vá até o estabelecimento da empresa, isso não descaracteriza a questão do home office ou do teletrabalho. Então, desculpa, gente, meu cachorro está latindo aqui, acho que eu estou ouvindo aí. Então, o comparecimento de modo habitual às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o regime de teletrabalho ou trabalho remoto. O que é importante a gente destacar aqui que o empregador tenha muito cuidado no momento de estabelecer essa modalidade de trabalho aí no home office é que a gente sabe que é bem complicado para o empregado essa questão do trabalho que a gente chama aqui, a gente pode chamar aqui de trabalho híbrido, né? Ele está, um dia ele está trabalhando em casa, no outro dia ele está trabalhando na empresa e às vezes ele não consegue se programar, programar a sua rotina de trabalho. Então, é sempre importante que o empregador, ele tenha aí uma escala ou que ele tenha dias pré-determinados para que o empregado compareça à empresa e se possível que isso seja de forma esporádica, não de forma habitual, porque aí se for de forma habitual aí é trabalho presencial, aí não tem nem necessidade do home office, não tem necessidade do trabalho híbrido. Então, é importante que aí, claro, é sempre bom que o empregado compareça à empresa, sempre a presença do empregado é sempre importante dentro da empresa, até para se criar aí um network, para você fazer reuniões, mas que seja preponderante em home office, mesmo que ele compareça em alguns momentos na empresa. Então, é importante que as empresas se atentem a isso, para que não fique uma alteração constante entre o home office e o trabalho presencial, mas que vocês tenham aí uma escala, uma escala pré-determinada, os dias pré-determinados, que seja por semana, por quinzena ou por mês, mas que isso já seja pré-determinado para o seu empregado. Uma outra, um outro parágrafo inserido aí pela medida provisória, que é muito importante, que a gente achou importante trazer aqui para vocês, para conhecimento, é a questão do formato da prestação de serviços. O que que acontecia lá na CLT, no teletrabalho, que a gente já conhecia lá desde 2017? A CLT dizia que, lá no artigo 62, que o empregado submetido ao teletrabalho, o empregado lá em home office, ele não teria, por exemplo, controle de jornada. Então, até no momento de fazer o aditivo contratual, nós colocávamos lá no nosso aditivo contratual que não existia controle de jornada para o empregado que estava trabalhando lá de forma, no teletrabalho, de forma remota, no home office. A alteração trazida pela medida provisória, o que que ela diz? Ela diz que existe três formatos de prestação de serviços. O empregado, ele pode trabalhar de forma remota por produção, por tarefa ou por jornada. Então, isso será determinado no momento em que fizer, fizer-se o aditivo contratual, no momento em que for elaborado o aditivo contratual, a empresa, junto com o empregado, vai escolher aí o formato de prestação de serviços. A gente sabe muito mais a empresa que vai decidir isso do que o empregado, né? Então, não vai existir o controle de jornada se o empregado for contratado para trabalhar por produção ou por tarefa. e aí, claro, ele tem lá a sua meta diária ou a sua meta semanal e ele vai apresentar essa meta para a empresa sem controle de jornada. Então, ele pode trabalhar no horário que ele bem entender, desde que ele entregue aí a tarefa pré-determinada, a produção pré-determinada. Quando o empregado trabalhar por jornada, quando o aditivo contratual vier dizendo que o seu empregado vai trabalhar de forma remota por jornada, essa jornada deve ser controlada, sim. Então, o que nós temos aqui? Acabou a questão da aplicação lá do artigo, acabou a questão que existia lá no artigo 62, inciso 3º da CLT que dizia que não seria feito o controle. o artigo foi alterado e hoje sim. Se você trabalha por jornada, se o seu empregado vai trabalhar de forma remota por jornada, sim, ele deve ter o controle de jornada, a empresa deve fazer e aí existem diversos modos de controlar essa jornada, seja por aplicativo, existem aí alguns alguns programas que ao acessar ele já bate o ponto do empregado, então, é claro que se existindo aí a hora extra realizada, deve ser pago essa hora extra, é importante principalmente que o empregador oriente o seu empregado na questão da feitura de hora extra do trabalho em sobrejornada, porque acho que o controle quando o empregado está fora do estabelecimento fica bem difícil para o empregador conseguir controlar aí como vai ser essa jornada dele, se ele realmente, por exemplo, está fazendo o seu intervalo intra-jornada, o intervalo para a refeição e descanso, então, é importante, a gente sempre orienta que o empregador faça um treinamento com o seu empregado, altere o seu regulamento interno, porque a prestação de serviços aqui é fora do comum, a gente está entrando aí numa nova seara, numa nova modalidade de trabalho que nós não estávamos acostumados e muitas empresas com regulamento interno já um pouco antigo, sem atualização, é bom que seja feita uma atualização, é bom que o seu empregado seja, sim, treinado e seja informado de que ele tem a obrigação aí de fazer as suas pausas corretas, de não trabalhar em sobrejornada, em cumprir a sua jornada correta, o horário de entrada, o horário de saída, e se for o caso, claro, é trabalhar em sobrejornada, mas que seja controlado, porque a partir do momento que o empregado, que o aditivo contratual da empresa estiver estipulando que o empregado trabalha por jornada, ele presta serviço por jornada, essa jornada deve ser controlada. Então, é bem importante a gente deixar isso claro, é bem importante a gente combinar certo com o empregado como é que vai funcionar essa questão e é que as empresas fiquem atentas para que não passe batido a questão aí da jornada de trabalho, da forma de estipulação, da prestação de serviços para que no futuro não tenha problemas aí com pagamento de horas extras que a gente sabe que acontece muito e principalmente agora com essa alteração trazida pela MPI se virar lei, mesmo que não virar lei, o período aí em que ela permaneceu vigente ela será aplicada aos contratos de trabalho, então é importante que as empresas fiquem atentas a essa situação. o próximo tópico que a gente vai falar com vocês é a doutora Elis, quero chamá-la para falar aqui sobre as consequências do homeopsy para os estagiários e os aprendizes. Doutora Elis, a palavra é sua. Obrigada, doutora Renata, muito obrigada pelo convite. Primeiro, eu gostaria de fazer um apanhado geral e bem breve sobre o que é o contrato de estágio. O estágio pode ser definido como uma atividade educativa desenvolvida por alunos do ensino médio, técnico ou superior em uma empresa. Portanto, o processo de admissão de estagiário é uma forma de garantir uma mão de obra qualificada e ao mesmo tempo contribuir para a formação do aluno. Como quase todos os tipos de contratos vigentes antes da pandemia, o contrato era predominantemente presencial. Contudo, com o advento da pandemia do Covid-19, as organizações tiveram que mudar a sua forma de organização nos últimos dois anos e que simplesmente voltar ao passado, voltar ao que era antes, talvez não pareça totalmente muito provável e também, às vezes, não reflete o novo paradigma, a nova cultura que aquela empresa quer passar. E como, só que diante disso, a gente tem algumas lacunas contratuais quando a gente se refere aos estagiários e os aprendizes, porque nesse tipo de contrato há diversas incertezas e questionamentos por parte dos empregadores. Primeiramente, porque a legislação do estagiário e do aprendiz era omissa quanto à possibilidade de realizar o contrato de trabalho, essa forma de contrato de forma telepresencial. Assim, muitas empresas começaram a se questionar sobre essa possibilidade, fazendo o que antes mesmo da publicação da medida provisória já houvesse outras normas ou outros órgãos já houvessem manifestado o seu posicionamento. Eu vou passar por ele até chegar na medida provisória. Primeiro, eu quero destacar a nota técnica número 19 do Ministério Público do Trabalho, que fez referência a esse tema, mas ela não possui uma força normativa e não vinculava as empresas. Apenas se prestava a orientar os procuradores e segui-la já garantia que era possível evitar a judicialização de ações civis públicas. E também já existia posicionamentos e decisões do TST validando o trabalho remoto para estagiários desde que cumpridos os demais requisitos, que são matrícula e frequência regulares, assinatura do termo de compromisso de estágio e compatibilidade entre as atividades envolvidas no estágio e as previstas no termo de compromisso, além do acompanhamento, entre outros. Para validar essas demais normas e orientações, a medida provisória 11.108 implementou alterações através do artigo 75b e parágrafo 6º permitindo que o teletrabalho ou trabalho remoto seja efetuado também nos contratos de estagiário e de aprendiz. E mais uma vez eu quero observar que mesmo em regime remoto deve haver a supervisão do estágio com orientações e acompanhamentos pelo supervisor responsável, acompanhamento das tarefas desempenhadas e dando cada vez mais eficaz, seja por telefone, por e-mail ou por videochamadas. As atividades executadas ainda têm que ser compatíveis com aquelas que seriam desempenhadas no trabalho presencial e previstas lá no termo de compromisso do estágio firmado entre as escolas, o estagiário e também a empresa. Além disso, a gente não pode esquecer que tem que ter respeito a carga horária de seis horas prevista na legislação e caso não seja utilizar sistemas eletrônicos de controle, é recomendável que haja meios de cumprimento dessa jornada para que não seja descaracterizado o contrato de estágio e caracterizado o vínculo de emprego. Sem esquecer que ainda perdura as outras características, que é uma modalidade especial de contrato e tem que ser patuado por escrito, por prazo determinado com registro. E assim, eu finalizo minha fala e convido minha colega Andressa para esclarecer os pontos atinentes à mudança de domicílio. Antes da Andressa falar, eu só quero fazer um apontamento aqui. Eu vi que tem algumas perguntas aqui no chat. As perguntas serão respondidas ao final, tá? Então, ao final eu vou ler as perguntas e aí quem foi responsável pela apresentação vai responder a pergunta de vocês com relação à disponibilização do material e eu acredito que o Ricardo que pode verificar isso, depois eu vou perguntar para ele se a gente consegue disponibilizar o material. E o Luiz perguntou aqui a respeito do certificado. Luiz, quando você faz a inscrição lá pelo link, tem uma opção de inscrição para receber o certificado. Acredito que você paga uma taxa mínima um valor simbólico para recebimento desse certificado, tá bom? E as outras perguntas aqui, as perguntas com relação à apresentação, nós vamos responder ao final. Andressa, pode falar. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade mais uma vez participar de um evento da NAD e é uma honra fazer parte dessa entidade. Entrando no tema propriamente dito, nós temos o seguinte, em primeiro lugar, a gente precisa ter em mente do que trata o teletrabalho e o home office. O teletrabalho, como já foi ponderado pela doutora Renata, ele se trata de uma forma de trabalho que preponderantemente ele vai ser exercido de forma externa, não vai ser exercido dentro da empresa e ele não vai ser exercido necessariamente em casa. Ele pode ser exercido em vários outros locais, como, por exemplo, em tecnologia, call work, em biblioteca. Então, a situação do teletrabalho ele não precisa ser necessariamente em casa, já o home office ele é exercido em casa e nas duas modalidades utilizando meios tecnológicos. A questão do teletrabalho ela foi inserida expressamente na CLT junto com a reforma trabalhista. No artigo 6º salvo engano acho que em 2011 foi inserido alguma coisa que falava também do trabalho fora das dependências mas de forma expressa foi inserido junto com a reforma trabalhista. Então foi criado com a reforma trabalhista o artigo 75 da CLT. Já a MP 1108 que é conhecida como MP do home office ela trouxe algumas alterações nesse artigo 75 e uma delas trata também da questão da mudança de domicílio. Antes de tudo eu gostaria de estar colocando para vocês o seguinte o artigo 75 C da CLT ele já tratava que é obrigatório que o teletrabalho seja exercido esteja desculpe esteja inserido em contrato escrito então não pode ser feito a utilização do teletrabalho se não estiver constando expressamente no contrato de trabalho do colaborador então nesse contrato deve estar constando se ele será exercido por exemplo na forma híbrida ou não se será apenas na forma de teletrabalho então isso tem que constar expressamente a MP do home office ela acrescentou no artigo 75 C a expressão teletrabalho ou trabalho remoto isso foi apenas uma uma alteração assim para ficar bem expresso essa essa terminologia e no caso além de constar em contrato escrito essa alteração da MP 1108 ela excluiu que precisa constar quais serão as atividades que o colaborador exercerá na antiga redação do artigo 75 C constava que além do contrato constar expressamente de forma escrita a forma de trabalho remoto deveria constar também que haveria quais seriam as funções que o funcionário exerceria na forma de teletrabalho então a MP do home office ela excluiu que precisa constar expressamente quais serão as funções outros outro ponto que houve alteração através do da MP 1108 foi que ela incluiu o parágrafo terceiro nesse artigo 75 C no qual consta expressamente que deverá quando acontecer por exemplo a pessoa ela foi contratada para exercer o trabalho de forma presencial em uma localidade mas que a partir do momento que ela começou a exercer a sua função na forma de teletrabalho e caso ela venha residir alterar a sua localidade de prestação de serviço na forma de teletrabalho nestes casos as despesas caso o empregador fale para que esse funcionário retorne as atividades no formato presencial esse parágrafo terceiro ele deixa claro que essas despesas para o retorno para o trabalho presencial ficarão por conta do funcionário então vamos colocar um exemplo o funcionário quando ele foi contratado ele foi contratado para exercer suas funções de forma presencial na cidade de São Paulo aí entrou a pandemia agora nesse caso não seria mais um período de pandemia porque nós estamos falando de um período que já não estaria nessa forma mas digamos que neste momento em que está vigente o AMP 1108 e ele resolve prestar os seus serviços em outra cidade como por exemplo americana ou fortaleza digamos que o entregador pedisse para ele retornar o trabalho para o formato presencial quer dizer exercer novamente o seu trabalho nas dependências da empresa que está situada em São Paulo a empresa ela não vai pagar essas despesas para o funcionário retornar para a cidade de São Paulo visto que essa alteração de localidade se deu por conta do próprio funcionário então esse parágrafo terceiro ele é expresso que o empregador ele não será responsável por essa despesa para o retorno para o formato presencial outra alteração também que a MP 1108 trouxe e eu vejo essa alteração com bons olhos é o direito de preferência que foi trazido pelo pela inserção do artigo 75 F esse artigo 75 F o que que ele trouxe de novo e que é visto por bons olhos ele trouxe o seguinte ele criou o direito de preferência para que os empregados que ou sejam deficientes ou que possuam filhos de até quatro anos ou que esses pais possuam a guarda judicial de crianças de até quatro anos caso abra vagas na condição do teletrabalho esses funcionários eles terão prioridades de serem realocados para funções que possam ser exercidas na condição de teletrabalho ou trabalho remoto então digamos a empresa que você trabalha ela disponibiliza algumas vagas nesse sistema de teletrabalho esse artigo 75 F ele dá condições de preferência tanto para os funcionários que são deficientes possam exercer essas funções através de teletrabalho assim como para aqueles pais que possuem filhos de até quatro anos ou para aqueles representantes legais que possuem guarda judicial também de crianças de até quatro anos para que eles possam ter prioridade em detrimento a outros colaboradores para que eles possam exercer essas condições de trabalho através do teletrabalho ou trabalho remoto então esse é um ponto eu particularmente eu vejo como um ponto muito positivo porque são condições desses funcionários de exercerem o seu trabalho sem podendo estar mais próximo dos seus filhos que possuem tenra idade assim como uma pessoa deficiente que até a própria locomoção é um pouco mais complicada então eu particularmente eu vejo com bons olhos essa inserção do artigo 75F na na CLT lembrando como já foi colocado muito bem pela doutora Renata que essas alterações elas somente continuarão no texto legal se for transformado a essa legislação essas alterações se for transformado em lei dentro do prazo em que essa matéria da MP tem que ser analisada pelo congresso nacional então se chegar no prazo de vigência da MP 1108 ou não for analisada pela câmara dos deputados ou eles entenderem que que não 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 querem que seja transformada em lei aí será retirado da CLT mas o período de vigência da da MP terá validade os contratos que fizeram essas alterações no contrato de trabalho do funcionário então são alterações importantes que que foram inseridas na CLT e que passarão definitivamente para o texto legal da CLT caso seja efetivamente convertido em lei então a partir de agora eu gostaria de dar a palavra para a doutora Thais Almeida que ela vai trazer um pouquinho para nós sobre o direito comparativo entre a nossa legislação e a legislação portuguesa doutora Thais a palavra para você Obrigada Andresa boa noite a todos muito obrigada pela presença de todos queria agradecer ao nosso grupo por esse trabalho tão gratificante que a gente está proporcionando aqui nessa noite então gente como bem as colegas falaram no decorrer da apresentação nós estamos tratando aqui sobre o home office em primeiro lugar essa nossa medida provisória é uma medida provisória que trata de uma legislação inicial o Brasil ainda é muito cru no que se trata da regulamentação do trabalho remoto então a gente tem diversas lacunas que ainda não foram preenchidas e que vai levar um tempo até que a gente tenha realmente uma lei uma legislação redonda que cubra todos os pontos e talvez esse dia nem vai chegar e aí como exemplo a gente traz essa lei portuguesa porque Portugal é um país de referência com relação a regulamentação do teletrabalho e assim como tivesse países na Europa eles estão na frente do Brasil porque lá já tem essa cultura do teletrabalho a Europa é um continente que preza muito pelo bem-estar dos colaboradores então assim nós estamos aprendendo com eles então é essa lei portuguesa é a lei de número 83 de 2021 que a gente traz tem a lei 98 de 2009 e a lei 7 de 2009 só que a gente tem que se ater nesse primeiro momento principalmente a lei 83 de 2021 que ela trata de uns pontos mais atuais e por ser a última legislação que entrou em vigor deles é o que a gente tem de mais recente com relação ao teletrabalho então por exemplo acho que os pontos principais que a gente pode elencar aqui hoje é que o trabalhador português ele já tem o direito de exigir que o seu trabalho ocorra de forma remota e assim a única a única o único requisito que ele tem é que ele o trabalho que ele exerce seja compatível com o teletrabalho e que ele tenha um filho de até oito anos então assim um empregado que tenha um filho que o trabalho dele seja compatível com o teletrabalho ele pode exigir a empresa não tem o que fazer ela tem que colocar esse funcionário de home office aqui no Brasil se a gente parar para pensar nesses únicos critérios parece até um pouco utópico mas assim Portugal levou um tempo você vê que a primeira legislação de home office é de 2009 então eles estão numa caminhada de 12 anos por aí mais ou menos que eles estão tratando desse assunto então o Brasil vai levar um tempo até que a gente chegue num caminho mais amistoso como é por exemplo a legislação portuguesa um outro ponto que a gente tem tem que destacar aqui também é que Portugal é responsável os empregadores portugueses são responsáveis pela disponibilização dos equipamentos necessários da realização do trabalho porque muito se discute hoje em dia com relação aos equipamentos por exemplo notebook a maioria das pessoas trabalham com notebook pessoal e aí danifica uma peça ou então você tem acesso a rede da empresa uma rede corporativa e remota você baixa um filme acontece gente e aí danifica a rede do seu local de trabalho coloca um vírus então assim muito tensa essa discussão de até onde vai o que o funcionário pode fazer o que ele não pode fazer com a própria máquina dele então para evitar esse tipo de discussão e essa certa invasão de privacidade vamos dizer assim a legislação portuguesa assegurou que os empregadores tem que fornecer os equipamentos para o trabalho bom não interessa se o funcionário possui notebook em casa o trabalhador tem que receber o equipamento eletrônico da empresa e o meio vale também por exemplo para celulares quem o funcionário que precisar ter um celular para trabalho ele também ganha um aparelho da empresa e essa questão do fornecimento do equipamento ela abraça inclusive despesas extras como por exemplo uma contratação de um plano de internet melhor um aumento numa conta de luz inclusive esse é um ponto que tem muita discussão em Portugal porque quem define o quanto você vai gastar com luz com internet com relação ao trabalho quem faz esse rateio vamos dizer assim então esse ponto é um ponto controvertido mas as empresas buscam sempre definir um valor de ajuda de custo para que eles respeitem a norma e ao mesmo tempo também não se sintam lesados como se estivessem arcando com toda a luz do funcionário por exemplo então é definido um valor mensal de ajuda de custo como que é por exemplo o que a gente tem aqui no Brasil com vale alimentação por exemplo tem um valor definido mensal e a pessoa recebe para pagar essas despesas extras já que muitas vezes também o funcionário trabalhando em casa ele tem um gasto de energia de telefone ou até a própria internet muito maior por último que é o ponto assim de maior destaque que aqui no Brasil a gente ainda peca muito é com relação a direita de conexão em Portugal você é obrigado a se desconectar da da internet quando você sai do seu do seu horário de trabalho por exemplo grupos de whatsapp não tem que mandar mensagem ligação e-mail é realmente proibido ter a comunicação só se for algo assim extremamente urgente que seja justificado então assim aqui no Brasil principalmente na pandemia a gente perdeu um pouco esse limiar do até que horas eu posso mandar mensagem para as pessoas até que horas eu posso ligar até que horas a gente pode marcar uma reunião então essa essa conexão full time ela acaba trazendo inúmeros problemas para a saúde do colaborador então você já pode perceber até aqui mesmo por colegas nossos que estão com alto índice de estresse a gente nunca ouviu falar tanto sobre burnout sobre ansiedade porque isso tudo é uma consequência da conexão e do trabalho em excesso e assim como que você freia isso o frear também é muito difícil e o Brasil como eu falei no início a gente está começando a gente está engatinhando na legislação então a gente também peca acaba pecando um pouco nessa nesse nesse modo orca-rolic de ser porque a gente não se permite se desconectar e muitas vezes eu por exemplo escuto falar de pessoas que se sentem culpadas por não responder ou enfim de repente tirar um momento de descanso só que isso a longo prazo adoece as pessoas e é um adoecimento coletivo então Portugal por já estar discutindo isso há mais de 12 anos eles já viram o adoecimento da população e agora eles buscam combater isso então o direito à desconexão nada mais é que um direito ao lazer é o direito ao descanso porque não tem como você se desconectar 100% do trabalho recebendo mensagem em grupo recebendo sucessão e-mail então assim o direito à desconexão eu julgo ser o ponto mais importante da legislação portuguesa e que talvez seja o ponto que a gente tem que se esforçar mais para melhorar e mais rápido porque por mais que o home office tenha inúmeros benefícios e ele seja realmente maravilhoso esse trabalho full time também prejudica demais a saúde psicológica de todo mundo então assim a legislação portuguesa ela também tem falhas ela também tem pontos de melhoria mas ela já está muito mais avançada do que a nossa então se fosse para que o Brasil se fosse para o Brasil ter um espelho eu acredito que eles a gente tenha que se espelhar na legislação portuguesa porque eles já estão priorizando esse bem-estar psicológico bem-estar social dos seus trabalhadores e as relações de trabalho né nada mais nada mais plausível que sejam justas e iguais para todos né então assim a gente não pode falar de um ambiente de trabalho saudável sem falar de um ambiente justo né então é isso que eu gostaria de pontuar aqui com relação a lei portuguesa vou passar a palavra de novo para a doutora Renata gostaria de agradecer a participação de todos já de antemão e obrigada gente boa noite para todos ótimo obrigada também obrigada Thais nós temos aqui algumas perguntas que foram surgindo aí durante a apresentação de todos eu tenho algumas perguntas também porque a gente conforme vocês vão falando vem surgindo algumas questões em mente a gente fica até fica aqui imaginando diversos cenários nas nas apresentações até queria colocar aqui que a doutora doutora Elis estava falando sobre a questão do da jornada de trabalho aí do do estagiário né e até a doutora Thais que falou aí sobre o direito à desconexão então acredito que essa quando a MP trouxe agora essa modalidade você podendo alterar a modalidade de prestação de serviço seja ela por tarefa né ou por jornada quando for por jornada acredito que a gente consiga implantar aí um pouquinho desse direito à desconexão e controlar aí o horário do estagiário do aprendiz também nos contratos deles agora se a empresa decidir fazer um com uma contratação aí por tarefa acho que vai ficar um pouco complicado a gente conseguir principalmente a questão do direito à desconexão porque se você trabalha por tarefa dependendo da quantidade de tarefa que você tem aí você não desconecta nunca né eu vou trazer aqui algumas perguntas vamos lá a do certificado do Luiz eu já respondi o João da Silva ele quer saber ah vão disponibilizar o material que está sendo exposto João eu vou conversar com o Ricardo vou ver como é que a gente pode fazer para disponibilizar para vocês a Ana ela pergunta pode ser por jornada e ter ainda um mínimo de produtividade Ana eu entendo que a questão da jornada né da da contratação aí do home office do teletrabalho por jornada é mais para uma questão de conseguir controlar as horas que o seu empregado trabalha mas de toda forma toda empresa tem aí suas metas né dependendo da do tipo de de atividade da empresa dependendo do negócio em si o empregado tem suas metas independente se ele trabalha em casa ou se ele trabalha presencialmente então você pode ter aí um mínimo de produtividade você pode ter uma meta a ser atingida pelo pelo seu empregado e fazer o controle de jornada eu acredito que é que é totalmente possível que você que você impõe aí metas mesmo trabalhando em home office fazendo o controle de jornada eu não sei se as outras doutoras têm alguma opinião divergente dessa mas eu acredito que seja possível alguém tem alguma opinião diferente não eu entendo da mesma forma também doutora Renata entendo da mesma forma entendo também que as empresas têm que tomar cuidado da cobrança não ser excessiva tal como seria no presencial né isso também entendo sim a Silvana de Oliveira ela traz aqui a prática do Bjorg que fala eu não sei falar porque é inglês o inglês é um pouco complicado mas na verdade é a questão de traga o seu próprio equipamento até acho que foi a doutora Thais que falou aí a questão do empregado que existe aí existe um certo conflito com relação ao empregado utilizar o seu equipamento próprio se a empresa vai ceder esses equipamentos para que o empregado preste seu serviço no formato home office alguém de vocês quer responder essa questão como administrar como é que vocês entendem isso é no caso da questão dos equipamentos deve constar expressamente no contrato firmado com o empregado de quem será essa responsabilidade desse custeio desses equipamentos só que na verdade é interessante que esses equipamentos sejam custeados pelo empregador mesmo porque também nós temos que levar em consideração inclusive a questão da proteção de dados a segurança dos dados pessoais da empresa e tudo o que será armazenado nesses equipamentos então até pela própria segurança dos dados pessoais e dos dados confidenciais da empresa não só pelo fato de que o empregador ele que é responsável por todo todos os equipamentos de trabalho do funcionário mas principalmente agora também com a lei geral de proteção de dados isso se torna ainda mais importante que a empresa custeie esses equipamentos até pela própria segurança desses dados pessoais e de informações confidenciais assim como também para garantir a segurança de que não aconteça nenhum incidente de segurança coisas nesse sentido então primeiro tem que constar nesse contrato que está sendo firmado com o colaborador de quem é a responsabilidade por esses equipamentos mas até para a própria segurança da empresa com relação a evitar um incidente de segurança é extremamente importante que a própria empresa disponibilize esses equipamentos notebooks e demais equipamentos para que evite qualquer tipo de incidente de segurança taís a taís tinha desbloqueado não eu ia poupar também no sentido do que a Andressa falou como a legislação brasileira ainda é muito enxuta ela não aborda todos os pontos a gente fica dependente da política interna da empresa então é muito importante que isso esteja expresso no contrato que seja falado verbalmente com o colaborador porque por exemplo no setor de tecnologia nós temos muitas empresas norte-americanas que buscam um mundo de obra aqui no Brasil e aí a política norte-americana é uma política de cada um faz o seu cada um cuida do seu basicamente é isso então quando esses colaboradores brasileiros são contratados eles têm que chegar e falar geralmente eles falam já para evitar problema então a tendência é que a nossa legislação se aproxime da portuguesa mas por enquanto vale o que for acordado internamente e vai variar de empresa para empresa depende do que a organização mesmo decidir mas a regra é que tenha que estar expressa que o colaborador tenha ciência de como vai funcionar e aí também a gente traz um complicador aqui porque o empregado utilizando seu próprio equipamento como é que ele vai garantir que nem a doutora Andresa falou a segurança um cyber ataque ou alguma coisa nesse sentido e se acontecer de quem que é a responsabilidade a responsabilidade é da empresa porque não fornecer o equipamento adequado ou a responsabilidade é do empregado porque ele está usando o próprio computador e aí ele tem direito de acessar o que ele tiver vontade o que ele quiser e aí pode existir através desse computador algum prejuízo para a empresa por acesso a dados importantes a dados sensíveis ou a dados confidenciais e aí quem vai ser o responsável por isso eu também entendo que a responsabilidade pelo fornecimento dos equipamentos tem que ser da empresa porque a empresa tem que resguardar aí inclusive uma questão que a gente já trouxe em algumas 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 nas nossas lives anteriores com relação inclusive a você a empresa ter acesso ao que o empregado está fazendo ali no computador dele acesso aos e-mails acesso a mensagens trocadas se a empresa não está fornecendo esse equipamento como é que ela vai ter acesso a isso ela vai invadir o computador pessoal do empregado para ter acesso essas informações acho que fica um pouco complicado a Camila Diniz Renata ótima apresentação obrigada Camila tem algumas perguntas a Camila enumerou algumas perguntas aqui o contrato de trabalho por jornada pode ser alterado por tarefa ou produção a qualquer momento do vínculo empregatício então Camila a MP não fala nada a legislação não fala nada que nem a Thais falou aí nós somos novatos nessa situação novatos nessa 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 modalidade de contratação e se não fosse a pandemia eu acredito que a gente nem estaria discutindo esse assunto hoje aqui acredito que se existia entre o empregado e o empregador uma uma negociação eu não vejo problema mas desde que isso seja registrado então não trabalha mais por jornada você vai trabalhar por produção e acho que é importante também que quando você faça essa alteração aí por tarefa ou por produção que a sua tarefa e a sua produção esteja bem explícita para não causar lá na frente nenhuma dúvida então que você faça aí o seu aditivo contratual e que nele conste o empregado vai trabalhar hoje por produção qual é a produção dele produção diária produção semanal produção mensal mas que seja explícito qual é essa produção e por que que a empresa está aí mudando por que que a empresa está contratando por produção acho que é bem importante é que o aditivo contratual fique com muito claro que tem uma cláusula específica e bem detalhada com relação a isso para não ter nenhum problema futuro a segunda pergunta que ela faz é obrigatório garantir o salário mínimo para os contratos de trabalho por tarefa ou produção alguém quer responder essa pergunta não eu respondo a gente sabe que a que a constituição a nossa constituição fala aí num salário mínimo né então como você não tem aqui um controle de jornada você não sabe se a pessoa vai trabalhar 220 horas mensais né eu entendo que sim que você tem que garantir aí um salário mínimo para esse para esse contrato por por tarefa ou por produção até porque lá na frente mesmo que você esteja contratando aí por tarefa ou produção se esse empregado faz aí um controle paralelo ou se ele tem lá através de e-mails ou algo assim que ele trabalhou muito muito mais horas do que do que o normal muito mais do que as 220 horas mensais é você vai ter um acredito que você vai ter um problema aí com relação ao pagamento então claro eu sempre oriento eu pelo menos sempre oriento meus clientes que mesmo que a contratação seja aí por tarefa ou por produção que seja pago pela tarefa e aí divide vai ter que fazer algum cálculo vai ter que arrumar uma fórmula aí de fazer um é de conseguir chegar num demonomidador comum de valor mas que seja pelo menos garantido aí o salário mínimo ou o salário convencional a gente tem que levar em consideração isso também é a MP ou também aí a a a reforma trabalhista na o contrato aditivo ela não substitui a convenção coletiva então é importante que a gente sempre olhe lá a convenção coletiva verifique o que que a convenção coletiva fala se você sentir que tem alguma certa dificuldade ou até mesmo para a gente conseguir uma segurança jurídica maior faça lá um acordo coletivo com o sindicato de classe é bem importante também a gente procurar os sindicatos para esse tipo principalmente para esse tipo de questão que a gente não tem uma resolução de lei nós não temos julgados para 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 basear nossas decisões é sempre importante conversar com o sindicato também e aí a pergunta que você fez aqui a sua última pergunta como é feito o cálculo pagamento por tarefa ou produção então a gente não tem esse cálculo esse cálculo até agora não existe então acho que vai é importante fazer um estudo dentro da sua empresa é buscar aí como é que como é que é feito hoje como é que é pago hoje por jornada quanto que uma pessoa que ganha por jornada um trabalhador comum ganha por hora e aí fazer um cálculo aí quantas horas demora-se para fazer essas tarefas e tentar fazer um cálculo nesse formato para conseguir estabelecer um valor acho que é importante a doutora Elis quer acrescentar alguma coisa? Eu imagino que a maioria das empresas já possuam um canal ou uma planilha uma média de produtividade para cada de suas tarefas e assim ela consegue mais ou menos saber quanto que ela vai remunerar por tarefa por produção e assim pagar garantindo o mínimo né infelizmente vai ser uma conta um cálculo aritmético um pouco complicado mas possível de fazer né é eu também entendo é tem que estudar o caso a caso para conseguir chegar num denominador comum aí com relação a valores temos outra aqui a pergunta do João boa noite no contrato não diz nada sobre custeio e o empregado foi demitido ele tem como cobrar esse valor esses valores em uma reclamação trabalhista energia internet etc como a empresa como a empresa pode evitar esse passivo posso responder claro aproveitando como eu já havia falado né o ideal é que conste expressamente no contrato não constando a chance de êxito desse funcionário conseguir o repasse desse valor por não ter constado expressamente é muito grande em favor do funcionário porque o artigo segundo da CLT ele é claro que cabe ao empregador assumir o risco do negócio então a chance desse funcionário obter o êxito é muito grande se não constou expressamente no contrato ou até mesmo tem também aquela situação que geralmente no contrato de trabalho geralmente as situações elas são impostas para o funcionário muitas vezes não é o próprio funcionário que acaba tomando em comum a cor daquela situação dele custear as despesas assim como em outras situações então por isso que é bem importante que quando a empresa vai fazer esse tipo de contrato assim como outros contratos que seja feito de forma bem amarrada de forma bem escrita para que não corra esse tipo de risco e não disponibilizando nada nesse sentido a chance desse funcionário ter êxito vai ser muito grande porque é do empregador o risco do negócio ele que tem que custear as despesas de um modo geral então eu vejo que esse funcionário ele terá uma chance grande de obter êxito justamente por não constar absolutamente nada em favor da empresa existem algumas empresas obrigada doutora Andresa existem algumas empresas que a partir do momento que o empregado está aí em home office ele não não comparece em momento algum na empresa elas retiram aí o pagamento do vale transporte porque não tem aí o deslocamento do empregado e geralmente elas revertem esse valor que elas pagariam em vale transporte por uma ajuda de custo para que o empregado custeie esses valores é uma forma que você você transporta um valor que você já já era um custo para a empresa né e você acaba evitando esse tipo de passivo trabalhista é uma é uma jogada boa que as empresas gostam de fazer porque não não acrescenta no 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 custo não acrescenta no caixa da empresa e ainda assim ela consegue é é estar em acordo né com a lei e assistir o seu empregado é a empresa ela tem que utilizar de formas criativas dentro daquilo que pode para para evitar demandas trabalhistas posteriormente essa situação do vale transporte ela tem sido utilizada por várias empresas é justamente para não onera para para a empresa porque o funcionário ele não está se deslocando até a empresa e da mesma forma ela não deixa de de custear o funcionário para que depois posteriormente ele pleiteia alguma coisa nesse sentido então tem sido uma uma alternativa um caminho que as empresas tem tem feito para que não onere nem para ela e também não deixe de de ajudar o funcionário que está trabalhando no teletrabalho home office Ricardo melhor formato então seria entrarem num acordo que seria bom para as partes empregado empregador empregado no home office sim quando existe um acordo é bom é que geralmente a maior parte das vezes não existe um acordo a empresa impõe o empregado aceita só que a empresa muitas vezes não está assistida por um corpo jurídico e acaba colocando o empregado em home office sem nenhum tipo de acordo sem nenhum tipo de aditivo contratual sem nenhum tipo de orientação ah eu vou colocar porque me reduz o custo dentro da empresa às vezes a empresa tem aí espaços alugados e aí colocando empregado para trabalhar em casa você teria uma redução de custos mas se não for bem analisado se não for bem redigido se não for bem orientado isso pode trazer um grande prejuízo para a empresa no futuro alguém tem mais alguma coisa acrescentar camila trouxe mais uma quatro a pergunta quatro da camila exemplo se um funcionário ganha três mil por mês por jornada e o contrato muda para a tarefa ou produção devo garantir apenas o salário mínimo mensal não não Camila você não pode reduzir o salário do seu empregado o contrato a CLT garante que não pode existir alteração contratual que prejudique o seu empregado então se você paga três mil reais para o seu empregado ele é um empregado que vai de forma presencial na sua empresa segunda sexta-feira e você troca ele para trabalhar no home office por produção ou por tarefa você não pode alterar o salário dele você não pode diminuir o valor do salário dele de forma alguma deve manter o salário que ele tem hoje exemplo quatro exemplo se o funcionário ganha três mil por jornada e o contrato muda para a tarefa por produção devo garantir apenas o salário mínimo porém o empregador pode reduzir o salário do funcionário ou seja se o funcionário não atingir a meta ele não conseguir garantir o valor do salário anterior qual o risco do meio é o que eu acabei de explicar para você Camila não existe a possibilidade de uma alteração contratual para que prejudique o empregado então se você tem um salário de três mil reais esse salário é garantido para ele mesmo que você mude aí por tarefa ou produção porque na verdade o que você vai mudar aqui colocando por tarefa ou por produção é que você não vai ter o controle de jornada você vai tirar o controle de jornada do trabalho do seu funcionário então você vai lá redigir quais são as tarefas qual é a produção que ele tem que empregar para que ele tenha direito ao salário dele no final do mês ele tem claro que um contrato tem duas partes todo mundo tem que cumprir a sua parte mas a empresa não pode reduzir e nem impor uma meta para que ele alcance esse salário que já é direito dele alguém tem alguma alguma questão diferente não apenas acrescentando é o artigo 468 da CLT é claro que não pode haver nenhum tipo de alteração unilateral e que venha prejudicar o funcionário então é é bem o que a doutora Renata colocou mesmo que é qualquer alteração unilateral que venha prejudicar o funcionário vai ser passível de nulidade em uma ulterior reclamação trabalhista a redutibilidade salarial ela é a vedação a redutibilidade salarial ela é prevista na própria constituição então ele não pode receber menos é isso mesmo aí ela pergunta aqui também para alterar o contrato de trabalho para tarefa ou produção devo garantir um tempo de transição eu entendo que não existe a necessidade de um tempo de transição você faz a alteração no aditivo contratual é importante claro a gente sempre comunicar o empregado porque quando você vai mudar de jornada para tarefa ou produção você vai deixar de fazer o controle de jornada então é importante que seja que tenha um aviso prévio para o empregado até para ele se organizar é sempre importante conversar e deixar claro fazer a alteração contratual o aditivo e comunicar o empregado com antecedência é sempre bom Thaís eu queria fazer só um complemento aqui acrescentar na verdade é com relação ao mínimo contratual nos casos de contrato por produção a gente tem que prestar atenção também tomar muito cuidado que quando a gente fala em valor mínimo o primeiro valor mínimo que vem na nossa cabeça é o salário mínimo nacional só que a gente tem o salário mínimo das categorias toda categoria que é sindicalizada você tem um piso mínimo que não deve ser desrespeitado então para as novas contratações que já vão iniciar do zero com esse contrato por demanda por produção por mais que seja remunerado por produção você não pode fugir do mínimo do piso da categoria e por exemplo é até um exemplo assim que foge um pouco do tema mas a gente tem por exemplo os professores que tem o valor mínimo de hora a aula então eu acredito que a gente caminha para ter algo nesse sentido um pouco que seja um pouco parecido sim e também tem que tomar cuidado com a equiparação salarial a partir do momento que você já tem um empregado dentro da sua empresa que presta serviços e aí claro a gente tem a alteração que veio com a reforma trabalhista com relação ao lugar de prestação de serviços para que seja observado a equiparação salarial com relação ao local de prestação de serviços mas aí se você está falando de homeopsy como é que você vai aplicar o local de prestação de serviços então acho que também é totalmente aplicável a questão da equiparação salarial aqui então tem que tomar cuidado com isso também para que não tenha um problema futuro com o pedido em reclamação trabalhista doutora Andresa quer falar? A única coisa aqui no caso o exemplo foi colocado com relação à alteração da forma de pagamento do salário teria que ser feito uma transição mas aproveitando essa situação também a gente não pode esquecer que se fosse uma situação de alteração do contrato de teletrabalho para o presencial e fosse uma imposição do empregador nós temos o artigo 75C parágrafo segundo que fala que se for uma imposição do funcionário essa alteração que aí a gente tem que ter uma transição de 15 dias para esse retorno para o para o presencial e se for uma situação que é acordada entre o funcionário aí não precisa desse prazo de 15 dias é que no caso ela não colocou essa situação do presencial para o teletrabalho mas eu achei importante também deixar deixar isso colocado aqui na nossa apresentação sim é importante observar esse prazinho aí é a legislação ainda tem que ser muito maturada ela ainda tem que ser muito avaliada é sempre importante que nem nós já falamos aqui diversas vezes observa a lei observa a convenção coletiva de trabalho porque muitos sindicatos já fizeram negociações prevendo aí a modalidade de trabalho em home office com algumas regras importantes é importante atualização de regulamento interno da empresa é importante treinamentos novos trazer aí para os empregados as diretrizes do trabalho do trabalho em home office as orientações necessárias para que no futuro não tenham nenhum tipo a empresa não tenha nenhum tipo de problema porque como hoje a gente não tem a legislação é escassa e nós não temos julgados nós não temos jurisprudência para basear qualquer decisão então todo o cuidado é importante é toda é importante sempre buscar aí uma orientação jurídica o jurídico da empresa para orientar porque aí o jurídico vai te dar alguns caminhos que podem ser seguidos orientações e observações importantes para que no futuro a empresa não tenha nenhum tipo de prejuízo meninas vocês querem falar mais alguma coisa fazer mais alguma colocação não 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 tudo em ordem tá ótimo então então quero agradecer mais uma vez então nós vamos encerrando por aqui nosso último slide aqui nós temos aqui o o link de instagram de todo mundo que fez a apresentação hoje aqui se vocês quiserem podem nos contatar por lá agradeço a presença de todos mais uma vez agradeço aqui as doutoras Andresa doutora Elis doutora Thais agradeço mais uma vez o Ricardo que nos cedeu o espaço aqui para a nossa apresentação para falar um pouquinho sobre esse tema super importante para a nossa para o nosso dia a dia para o dia a dia das empresas né para o dia a dia dos RHs da vida e muito obrigada a todos e boa noite as meninas querem se despedir eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de participar de mais um evento da NAD juntamente com a doutora Renata Próximo com a doutora Thais Almeida doutora Elis Cristina Nogueira Xavier e eu espero que todos tenham uma boa noite e caso precisem de algum auxílio estamos à disposição de todos para dirimir qualquer dúvida sobre o tema boa noite para todas boa noite gostaria de agradecer também a presença de todos é sempre uma honra poder fazer parte aqui desses eventos da NAD gostaria de agradecer especialmente as colegas tive um problema de conexão no início mas deu tudo certo foi só para dar uma emoção é isso gente qualquer coisa qualquer dúvida pode mandar mensagem entrar em contato com a gente pelo LinkedIn ou pelo WhatsApp que a gente estiver lá nos grupos estamos à disposição eu faço das palavras das meninas das minhas eu agradeço o convite a oportunidade e agradeço também a participação de todos ótimo obrigada meninas boa noite a todos obrigada obrigada